Ai ai, ninguém merece. Por que você está sempre falando ai ai? Você parece que está sempre cansado. Olha, os outros vão pensar que nós só vivemos brigando desse jeito. Porque todo dia, agora está com um clima meio esquisito. Clima? Não sei, eu acho que você passou lá no bar do João. João Feijão. Ah, hoje teve uma feijoada lá. Eu estou sentindo no alvo. Teve uma feijoada, uma cervejada da boa. A Jurema estava lá de Minissaia, mas eu não passei lá. Você não passou lá, como é que está com esse cheiro de quem bebeu? Eu? Você mesmo. Eu que não sou. Barfo de pinga? Eu que não sou. Eu não vou no bar do seu João? Eu não posso estar com barfo de pinga não. Porque o João Feijão me deu duas balas de artelã e falou assim, chupa essas balas ai que vai ficar com gostinho bom na boca. Ah, chupa a bala de artelã para poder ficar com barfo de pinga. Você está com bafão, cara. Que bafão? Quem? Você está com bafão de pinga. Você está doida, moça. O que é isso? No trabalho? Ah, pensei que você falou do irmão do João Feijão. O nome dele é bafão. Bafão? Não, o João Feijão teu irmão chama bafão. Mas eu estou falando que você está no trabalho. Você vem para o trabalho, eu venho aqui e te encontrei com o barco e te ver esse bafão. Ninguém vai encontrar nada. Não, mas hoje eu não estou com ele não. Gente. Não, eu tomei lá só duas cervejas. Eu não aguento mais esse homem. A Jurema estava a diminuir ela, mas eu nem olhei para ela. Para de falar na Jurema. Eu não olhei para a Jurema. Eu não olhei para a Jurema dela não, moço. Não. Para de falar na Jurema. Porque eu não quero que eu estrumbico você. Ou estrumbicar você mesmo. Ah, Jurema, mano. Ele fala com a boca que está cheio de Jurema. E o João pediu minha opinião. Fala assim, ah, Jurema... Para de falar na Jurema. Jurema trabalha lá no barro. Para de falar na Jurema. Para atender os clientes. Eu falei para ele assim que é bom, não? Para! Você está esgotando a minha paciência. Esgotando? Você está esgotando a minha paciência. Estou jogando esgoto na sua paciência. Não é esgoto na minha paciência, não. Esgotando. Quando você fala esgotando, fala de uma maneira melhor. Fala do jeito que você vai dar um teatro que vai te matar. Não falo, não. Eu falo do jeito que eu quiser. Faz, vamos lá. Como é que é? Não sei, não. Coisa. Você está me esgotando. Você está me esgotando. Está muito simples, faz igual você aprendeu no teatro. Você está me estrumbicando. Droga. Tá bom, mas essa fala é minha. Não, essa fala não é sua, não. Essa fala é minha também. Ah, você pegou estrumbicamento comigo. Ah, passa. Tá bom, deixa o Bafão para lá. Deixa o meu Bafão para lá. Deixa o João Feijão para lá. Deixa a Jurema para lá. Com a perna bonita. Para! Eu estou falando, deixa ela para lá. Estou falando sério. Você quer... Vamos falar alguma coisa séria então? Olha, você está todo vermelho de tanto tapa que a gente tem hoje. Não. Todo vermelho. Não quero te dar mais um tapa, mas não fala na Jurema mais. Não fala na Jurema mais. Eu estou... Tá bom, não vou falar de Jurema mais. Estou currada da Jurema já. Eu não vou falar mais de Jurema. Eu vou esquecer essa Jurema. Esquece a Jurema. Quem mandou você casar? Eu sei, mas eu não vou falar mais sobre a Jurema. Então tá. Ela tem perna bonita. Agora você não vai falar no Jurema mais. Ela é bonita. Todo mundo quer... Para de falar na Jurema. Eu estou falando que eu não vou falar nela mais. Para! Você fala... Fala uma palavra e fala Jurema. Fala mais uma palavra e o resto do Jurema. E é só Jurema. E só sai Jurema na sua boca. Eu não estou falando que eu não vou falar mais dela. Com uma Miss. Muito mais do que Miss essa Jurema. Ai, tá vendo? Depois eu não quero olhar. Você não perguntou? Não. Eu perguntei. Eu perguntei, mas não era para você responder. E a Jurema, ela... 50 centavos, 3 por 1 real. Não, não falou. A Jurema, ela prepara uma ervilha gostosa pra caramba. Ervilha? É. A Jurema... Vou contar 3 de ouro. A Jurema prepara uma ervilha melhor do que eu. Eu duvido quem prepara uma ervilha melhor do que eu. Eu sou a melhor preparadeira de ervilha que tem em Belo Horizonte. A Jurema é especialista em preparar uma ervilha. Vou até mandar minhas receitas lá pra... Como é que ela chama? Se for cozinheira, no mínimo deve ser barrigudona. Não é barrigudona. Porque fica só comendo comida gostosa. Não é barrigudona. Parei de falar da Jurema. Nem da Sônia Braga. Nem da Sônia Braga. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. E agora a gente vai... Coisar. 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 Feitas.